Acordei em lua nova No meu quarto a noite brilha No espelho em frente a porta Vi meus olhos entreabertos Uma cena me contenta Mesmo que seja uma peça criada pela minha imaginação Uma ideia me orienta Algo que me faz sentir muito bem Como o solo preferido de uma canção Me arrumei a minha moda Não importa o que é preciso Onde estou a vida roda Só me perco em pensamentos Teu silêncio me ensurdece Tua calma me atordoa Teu sorriso me aquece Eu me vejo sempre à toa Eu me vejo sempre à toa Teu silêncio me ensurdece Tua calma me atordoa Teu sorriso me aquece Eu me vejo sempre à toa Pensando em você 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 Amém Amém